Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar como solucionar o problema de celular não registrado na rede. Você pegou seu smartphone, foi fazer uma ligação e acabou se deparando com essa mensagem de celular não registrado na rede. Eu vou mostrar como resolver esse problema de maneira muito simples e muito fácil. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, porque isso dá uma força enorme aqui para a gente. Então vamos lá. A primeira etapa desse vídeo, a gente vai ativar o modo avião. Geralmente essa etapa resolve a maioria dos casos, então eu recomendo que você faça isso. Eu vou ali e vou ativar o modo avião e vou esperar pelo menos uns 3 minutos. Recomendo que você faça isso. E depois você vai desativar o modo avião e vamos ver se vai resolver o seu problema. Você pode tentar fazer a ligação novamente, porque isso geralmente resolve. Porém, se não resolver, não se preocupe, porque nós temos outras dicas nesse vídeo que vão nos auxiliar a resolver esse problema. Agora galera, se não resolveu, a gente vai acessar as configurações aqui do nosso celular Android. Então faça isso. Acesse as configurações. E aqui você vai procurar pela opção de cartões SIM e redes móveis. Ou pode ser que esteja somente redes móveis. Então você vai selecionar. E agora você vai selecionar ali em cima o chip da operadora que você está utilizando, que está apresentando problema. Então selecione. E agora galera, a gente vai selecionar ali embaixo, em redes móveis, tipo de rede preferencial. Então localize aí, tipo de rede preferencial. E aqui pessoal, ele vai subir para a gente os tipos de redes que estão disponíveis em nossa operadora, em nossa região. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Se você estiver longe da cidade, estiver longe da zona urbana, eu recomendo que vocês utilizem as redes 3G. E as redes 2G, por quê? Porque elas têm uma frequência menor. E essas redes que têm uma frequência menor, elas têm um alcance maior. Diferente das redes 4G, que é a LTE, e as redes 5G. Porque elas têm uma frequência muito alta, porém o seu alcance é menor. Então fica essa dica aí. Então temporariamente você pode fazer isso. Recomendo que vocês utilizem a rede 3G. Então eu vou colocar apenas 3G. Ele vai pedir para a gente confirmar. Eu vou selecionar OK. Ele vai selecionar agora a rede 3G. Então você pode agora testar e ver se está funcionando. Se você vai conseguir fazer a sua ligação, se ficou normal a sua rede. Outra coisa que a gente pode fazer, se esse método não funcionar, a gente vai selecionar aqui embaixo, em redes móveis. E aqui pessoal, vocês vão perceber que está selecionar a rede, automaticamente vai estar ativo essa opção. Então agora eu vou desativar. E assim que desativar, ele vai demorar um pouco. Porque ele vai fazer uma pesquisa das redes disponíveis em nossa área. Então faça isso. Eu vou desativar. Ele vai pedir para mim confirmar, né? Avançar. E agora a gente vai selecionar a rede manualmente. Então eu vou selecionar OK. E ele vai exibir, galera, as operadoras que você pode estar selecionando. No caso ele só apareceu 3G. Porque lá em cima a gente selecionou apenas 3G. Lembram disso? Porém se você tiver deixado 4G, ele vai exibir tanto as redes 3G, e as redes 2G, e a 4G. Então isso aqui é uma dica. Isso aqui geralmente acontece quando você muda de cidade, ou você está em viagem, e quando você passa por uma cidade, você não consegue se registrar naquela rede. Então você vai vir aqui, vai desativar a seleção automática, e vai selecionar manualmente a rede que você quer estar utilizando ali. Então você vai procurar a sua operadora, e vai selecionar ela, e vai aparecer o nome ali embaixo, né? E vai ser registrado na rede. Então isso pode resolver o seu problema também. Então galera, essas foram as dicas. Espero que você tenha conseguido resolver o seu problema. Você pode vir aqui e fazer teste, ficar alterando, até resolver o seu problema, galera. Então é isso aí. Um grande abraço. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu, galera! E aí E aí E aí Tchau.